Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 13 da FUVEST 2021. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho, primeiro depois eu faço com vocês. Esqueci total o nome da faculdade. Da faculdade não, da instituição. Pronto, vamos lá. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40.000 km. Deixa eu desenhar a Terra aqui rapidinho. Aqui é a Terra redondeta, né? A redondeta. E a linha do Equador completa mede 40.000 km, segundo esse enunciado. Aqui está a linha do Equador, beleza? Ela mede 40.000 km. 40.000 km. Beleza. O trajeto que sai do Polo Norte, aí vamos lá, Polo Norte, fazer aqui de azul, segue até a linha do Equador. Então, pela superfície da Terra, né? Suponho eu. Aqui, segue até a linha do Equador. Beleza. Depois, se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano de 45 leste. Aqui, ele seguiu até a linha do Equador por Greenwich, beleza? Então, eu tenho aqui até a linha do Equador. Isso daqui é um quarto de circunferência, né, gente? Aqui tem um quarto, aqui tem mais um quarto até o Polo Sul, aí depois mais um quarto até o outro lado e depois mais um quarto até o Polo Norte. Tá? Então, tem um quarto. Aí depois ele se desloca 45 graus. De azul aqui, né? 45 graus sob a linha do Equador. Bonitinho aqui. Então, aqui, olha, eu tenho o centro da Terra, tem um raio, tem outro raio, beleza? E esse ângulo aqui é de 45 graus. E, finalmente, eu subo agora desse ponto até o ponto P. Ficou mais grosso a linha? Vou colocar aqui assim. Beleza? É isso que ele vai fazer, então, ó. Então, retorna ao Polo Norte por esse meridiano. Essa trajetória azul toda tem qual comprimento? Pessoas, isso daqui, ó. Essa parte é um quarto de volta completa. Essa outra parte é outro um quarto de volta completa. Um quarto de volta completa. Beleza? Agora, e essa parte aqui? Para essa parte aqui, eu vou usar o conceito de proporção. Tá bom? Que conceito de proporção? Se fosse uma volta completa aqui, ó, no Equador, eu teria 360 graus, concorda? Mas são só 45 graus. Qual é a proporção que 45 graus representa de 360 graus? Proporção é fração. Então, eu escrevo assim, ó. 45 graus dividido por 360 graus. Essa é a proporção que esse pequeno arco representa do arco completo da linha do Equador. Beleza? Então, isso daqui é essa proporção de uma volta completa. Beleza? Qual é o trajeto todo, portanto? É isso, mais isso e mais isso. Beleza? Eu vou fazer essa conta, mas antes de eu fazer essa conta, não esquece de deixar um like nesse vídeo para me ajudar a fortalecer o canal, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho que é para ser notificado das próximas lives, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar nos comentários que eu tiro com todo carinho do mundo. E se você não tiver dúvidas, mas tiver uma outra solução ou quiser deixar um recadinho, manda nos comentários também que eu leio tudo, beleza? Então, vamos lá. Isso daqui vai dar. Quanto que é 1 quarto mais 1 quarto? 2 quartos. Então, 2 quartos de volta. mais... Agora, aqui, 360 é a mesma coisa que 45 vezes 8, beleza? Eu sei, eu decorei que 45 vezes 8 é 360. Pense comigo, 45 vezes 2. Vezes 2 vai dar 90. Vezes 2, de novo, multiplicou por 4 já, vai dar 180. Vezes 2, de novo, vai dar 360. Tá bom? Então, eu posso trocar agora esse 45 graus sobre 360. Pera. Você não curtiu, né? Curte o vídeo. Foi? Curte aí para mim. Curte? Pronto. Agora sim. Vamos lá. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 8, 1 oitavo de volta. Então, é 2 quartos mais 1 oitavo de volta. Deixa eu ver se eu adivinho o que você está pensando. Você está pensando assim. Gaby, já sei. Eu vou simplificar aqui e depois eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. É isso? Tá. Eu tenho um jeito mais legal. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. E quando eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu tenho 4 oitavos mais 1 oitavo, que vai me dar 5 oitavos de volta. Agora, quanto mede uma volta, segundo esse enunciado? 40 mil quilômetros. Não precisava de nenhuma fórmula para resolver esse exercício. Então, eu posso trocar esse D por vezes. D da do é vezes, quando você transcreve do português para matemática. E essa volta mede 40 mil quilômetros. Só que 40 dividido por 8 dá 5. Então, ficou 5 mil. E 5 mil vezes 5 dá 25 mil quilômetros. E é com esse número que eu encerro esse vídeo, marcando como verdadeira a alternativa C. Um beijo na sua cara e até o próximo vídeo.